Olá meninas e meninas aqui do canal, hoje vamos aprender a fazer essa maravilha de carne e osso buco com batata doce é uma delícia, vamos lá, nós vamos precisar de osso buco a quantidade que vocês quiserem estou usando dois osso buco para nós fazer essa maravilha de carne e osso buco com batata doce aí está minhas batatas doces, aqui já tem cebola, alho, tomate, coentos, cheiro verde e sal a gosto vamos precisar de cuminho, colorau com pimenta para colorir nossa carne, para a gente fazer nossa carne com osso buco com batata batata doce, vamos precisar de vinagre, um pouquinho de sal a gosto o tomate, vamos colocar o tomate, vamos colocar a cebola, vamos colocar o alho picadinho, vamos colocar o coentro que é o famoso cheiro verde a carne já está com o temperinho todo dentro, agora vamos precisar de colocar um pouquinho de cuminho com pimenta um pouquinho de colorau para colorir, para dar aquela cozinha maravilhosa no nosso osso buco com batata um pouquinho de óleo, um pouquinho de vinagre, para dar aquele gostinho também eu gosto de colocar vinagre na carne, fica uma delícia, eu sempre uso vinagre na carne, aqui está minhas batatas doces daqui a pouco vamos descascar ela todinha, aqui já está minha carne toda temperada vou pegar essa carne, vou levar no fogo e vamos dar uma refogadinha nela, para ficar uma delícia quando ela estiver bem refogadinha, que a gente vai colocar dois copos de água, vamos dar uma mexidinha ela está um pouco congelada, que eu já tinha tirado do friso, não deu tempo de ter descongelado mas já vamos precisar de dois copos de água para a gente cozinhar a nossa carne essa carne é osso buco agora vamos tampar a panela e vamos esperar para cozinhar enquanto está cozinhando a carne, vamos descascar nossas batatas vou descascar todas as batatas, pode ser com macaxeira, pode ser batata doce, pode ser inhame hoje eu vou usar batata doce, estou descascando as batatas vou pegar uma faga para cortar elas miudinhas, vou cortar elas bem cortadinhas em cubinhos essa eu vou cortar em rodelas, mas eu corto sempre em cubinhos ou em rodelas vou cortar ela toda, já descascar a batata, agora vou cortar ela em rodelas fica bem gostosa, fica mais prática, cozinha rapidinho aí é o gosto de você, se quer colocar ela em cubinhos ou em rodelas decasquei todas as minhas batatas olha como ficou todas cortadinhas em rodelas já estão prontas para colocar na carne só esperar a carne cozinhar para jogar nossas batatas doces dentro enquanto isso a minha panela está no fogo cozinhando a carne vou abrir ela para ver como é que está olha aí, minha carne já está quase cozida vou colocar mais dois copos de água para cozinhar mais um pouco o que eu quero é esse osso buco bem cozinhadinho aquele soltano do osso, fica bem molinho coloquei mais dois copos de água e vou levar ao fogo de novo vou tampar a pressão tampar a panela na pressão pegar a pressão para cozinhar de novo vamos deixar ela cozinhando quando ela estiver bem cozinhadinha é que eu coloco as batatas já está chegando a hora de eu colocar as batatas a carne já tem ela cozinhada mais dez minutos que eu botei no fogo colocar as minhas batatas aqui dentro em rodelas para cozinhar dentro da carne fica uma delícia, pensa numa carne gostosa menina é uma carne osso buco com batata doce fica uma delícia agora eu vou tampar de novo vou levar ao fogo por mais dez minutos vou colocar mais dois copos de água aí eu usei seis copos de água a todos cozinhando essa carne pronto, agora já está a carne já está cozinhada com a batata doce vou tirar aqui para vocês verem como ficou uma delícia bem cozinhadinha a batata bem cozinhadinha ou delícia amo batata doce com carne osso buco pode ser qualquer carne mas com osso buco fica muito gostoso olha aí como ficou minha carne meu prato uma delícia vocês viram que eu usei cominho, pimenta do reino, sal um pouquinho de tomate, um pouquinho de colorau um pouquinho de pimenta do reino cebola, alho, tomate e cheiro verde que é o famoso quento né então ficou aí nosso prato delicioso batata com osso buco uma maravilha amo minha batata com osso buco faça aí na casa de vocês e depois mostra aqui no me diga aí se vocês gostam quem já comeu escreva aí nos comentários se vocês gostam de batata com osso buco batata doce uma maravilha aproveita se você for novo aqui no canal se inscreva no nome desse canal é Lenilda Santos faz vlog de faxina tudo decoração sempre estou aqui no canal todo dia posto vídeo assim que eu posto estou postando vídeo todo dia ficou assim essa maravilha de carne com batata carne de osso buco menina pensa uma carne deliciosa uma maravilha se você for novo nesse canal aproveita para se inscrever dê like compartilhar com as amigas ativar o sininho para vir chegar de primeiro para não perder nenhum curto do nosso canal um beijo a todos um beijo a todos vão se inscrevendo aí no canal se você não for inscrito um beijo a todos e tchau até o próximo vídeo tchau menina